O tema é Deus lhe concedeu dons e talentos, ouse sonhar, mas é para sonhar, não é para dormir. E com certeza aqui ninguém vai dormir com o palestrante que nós vamos trazer aqui com muito prazer. Nós vamos falar um breve currículo aqui do professor Menegate, que é empresário, escritor e palestrante em vendas, motivação e liderança com mais de 20 anos de experiência no varejo. Membro da PIB Curitiba. Por mais de dois anos foi comentarista do programa Momento Profissional, veiculado em mais de 100 emissoras ligadas à rede de notícias Acaerte, Associação Catarinense de Rádio e Televisão. Dentre seus clientes estão empresas como Banco do Brasil, Bayer, Bosch, Brastem, Caixa, Correios, Coca-Cola, Dell, McDonald's, Uzi Minas, Volkswagen, Volvo, dentre outras. Ele é autor do livro Talento é fazer coisas comuns de forma extraordinária, que conta com o prefácio do professor Gretz e contra a capa de Max Geringer. Vocês devem conhecer o Max Geringer, o Fantástico, certo? Seu mais novo livro é Atendimento Gera Vendas, 50 dicas infalíveis que farão os clientes comprarem de você. Prefácio do grande professor Marintz. Seus mais novos produtos são os DVDs de treinamento, o líder influenciador e administração de conflitos. Seus produtos são vendidos somente após a palestra, na verdade eu acho que já estava sendo vendido, né? E também pelo site www.palestrante.srv.br E o professor Menegat também possui uma newsletter motivacional com mais de 40 mil leitores. Professor, onde que pode se inscrever para essa newsletter? O professor depois vai deixar aqui para vocês. Com vocês, professor Menegat. Obrigado, querido. Obrigado. Boa tarde a todos vocês. Alegria poder estar aqui. Normalmente depois do almoço eles deixam as palestras assim, mais tranquilas, mais calmas. Eu não sei se é proposital ou não, né? Mas a verdade é que eu tenho aqui um tremendo desafio. É não deixar você dormir. Por mais que eu vá falar um pouco sobre sonho, eu tenho esse desafio de não deixar você dormir. É um tanto complicado. Agora, mais complicado do que isso, é você ser anunciado por uma pessoa, um profissional de extrema qualidade, com uma voz que parece uma trovoada e de repente vem a minha. Olha que sacanagem. Isso é para acabar, né? Você pensa que é fácil? Você vê que é bonito ser feio? Não. Gente, alegria estar aqui. Eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus por esse privilégio de conhecer pessoas, empresários, líderes, empreendedores, pastores e dizer para vocês que a alegria de estar com você é muito grande. Agradeço a Aline que foi o nosso contato para que a gente pudesse estar aqui. Desde o ano passado, a gente vem conversando, a gente vem estreitando os laços para que hoje a gente pudesse estar aqui. Então, já vem de tempo essa nossa conversa, agradecer pelo convite carinhoso para hoje poder estar aqui e trabalhar com vocês alguns pontos que eu considero relevantes para que nós que somos líderes possamos crescer de conhecimento. Para que nós que somos empreendedores e empresários possamos vencer os desafios que não são pequenos e não são poucos. Para que nós possamos fazer a diferença e com isso melhorar os nossos resultados. Esse nosso tema, e eu traduzi em empreendendo para o futuro, esse tema traz alguns conceitos, esse tema traz um leque muito grande de definições, empreender, uma palavra tão atual, num Brasil tão difícil, aonde cada dia a mais nós somos levados à necessidade de empreender. Se é que nós queremos ter sucesso, independente do que você venha a fazer, da área que você trabalha, qual seja a sua carreira, perdão, a sua carreira, você precisa empreender. Mas o que é empreender? Se você for buscar um dicionário, empreender é você fazer algo novo, criar algo novo. E o que é algo novo? O que você pensar? Pode ser uma nova empresa, um novo negócio, um novo produto, uma ideia, um conceito. O que nós precisamos é entender que à medida que a pessoa, qualquer que seja a pessoa, consegue visualizar as oportunidades, mesmo diante de tanta turbulência como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num Brasil de turbulência. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar de avião, de voar. E se você já teve uma outra oportunidade de passar por um período de turbulência. Ontem, a Deildo e eu tivemos essa oportunidade. Quando o avião chegou em Campinas, muito vento, e o vento é um dos fatores que gera turbulência. O avião tremeu muito lá em cima, e quando desceu, o piloto teve que arremeter. Muita gente faz aquele suspirinho, ah, e agora, meu Deus do céu? E o que é que eu faço? Turbulência gera insegurança, turbulência gera medo. E nós passamos por isso ontem. E quando se fala de turbulência, o pai da administração moderna, Peter Zucker, deixou uma frase muito interessante. Ele disse, em tempos de turbulência, o maior perigo não é a turbulência em si. O maior perigo é a gente agir com a lógica do passado. O maior perigo é quando nós pensamos que está tudo normal, que continua tudo do mesmo jeito, pastor. E não é isso. Nós estamos vivendo num momento de muita dificuldade, de muita turbulência. Por isso, nós não podemos agir com a lógica do passado. Consegue mudar? Nós estamos vivendo nesse momento. E as pessoas que conseguem ver oportunidades, elas vão seguramente conseguir vencer as adversidades, conseguir vencer as turbulências e conseguirão ter resultados melhores nos seus negócios, na sua vida. Quando a gente fala empreender, não é apenas empreender no seu negócio, é empreender na sua vida. Você precisa fazer algo novo, algo diferente. Einstein disse o seguinte, é insanidade. Olha o que o Einstein falou sobre mudar ou não mudar. É insanidade. Nós queremos resultados diferentes na nossa vida, fazendo sempre a mesma coisa. E o que acontece? Muitas vezes a gente fica querendo resultado sem mudança. A mudança, ela é inerente a todo líder, a todo empresário, a todo empreendedor. Se você não muda, você não consegue nada diferente do que está conseguindo. A melhor da hipótese, você vai conseguir o que sempre conseguiu. Mas não é por aí. O que a gente precisa pensar é o seguinte, diante disso que eu estou expondo para vocês. Quem pode ser empreendedor? Quem pode ser um empresário de sucesso? Todos nós que estamos aqui. Todas as pessoas têm a oportunidade, a possibilidade de ter sucesso. Desde que façam algo diferente. Se não, na melhor da hipótese, você não conseguiu os resultados que estão conseguindo até agora. Eles dizem, são bons para você? Ou precisa melhorar? Como é que está? Que características um empreendedor de sucesso possui? Um empreendedor possui inúmeras características. Eu elenquei algumas para que a gente pudesse trabalhar com você nessa tarde. Algumas características próprias de um empreendedor de sucesso. Quais são elas? Um líder, ou um empreendedor, ou um empresário. E vamos estabelecer aqui algo muito interessante. Nem todo líder é um empreendedor. Mas todo empreendedor é um líder. Eu vou repetir para você. Nem todo líder é um empreendedor. Mas todo empreendedor é um líder. Que características esse empreendedor precisa ter para ter melhores resultados? Para fazer a diferença? Para vencer seus desafios? Para crescer em conhecimento? Ele precisa ter caráter de líder. O caráter de líder é algo tremendo. O Adeildo, com muita propriedade, explanou sobre caráter. Caráter é mais importante do que competência. Talvez você tenha nascido, esteja vindo de um ambiente, de uma família. Aonde seus pais disseram para você, olha meu filho, se você não tiver competência, você não vai ter vez no mercado. Concordo. Mas em se tratando de um cristão, nós precisamos entender que o caráter é mais importante do que a competência. Uma falha na competência dá-se um jeito. Pensa comigo. Eu não sei o que você faz. Mas eu queria pensar com você da seguinte maneira. Se você tem uma loja ou uma empresa que tenha filial. Aquela filial não atingiu a meta. Problema de competência. Dá-se um jeito. Troca o gerente, treina a equipe, melhora, compra melhor, faz uma promoção, faz uma campanha de vendas. Show! Você melhora. Problema de competência, a gente resolve. Quando o problema é de caráter, não tem jeito. Nós estamos vendo, ouvindo, presenciando todos os dias na mídia falhas de caráter. Causando problemas, sabe, sem saída. O que a gente está ouvindo o tempo todo na televisão de empresa tal, empresa Y, empresa X e tudo mais, são problemas de falta de caráter, falha de caráter. E não é só no meio empresarial, meu querido. É na sociedade. Eu moro numa cidade, junto com a Deildo, aonde colégios super tradicionais da cidade aboliram o dia dos pais, dia das mães. Agora é dia da família, sociedade. A sociedade está trabalhando contra essa questão do caráter. Você pega atletas, você pega, por exemplo, o maior corredor, o maior ciclista que o mundo conheceu, Lance Armstrong. Lance Armstrong, foi vencedor de sete voltas da França. Perdeu todos os seus títulos. Ele foi banido do esporte. Não se pode mais falar em esporte com o nome de Lance Armstrong. Por quê? Porque ele usou substâncias que deixavam ele dopado durante as corridas. E com isso ele conseguia mais força física. E conseguia vencer. É mole. Um camarada que a gente, sabe, adorava, admirava. Por quê? Porque era um tremendo do esportista, do atleta. Tiger Woods. Já ouviram falar em Tiger Woods? O maior golfista que o mundo conheceu, gente. Viu seu nome na lama, depois que se envolveu em escândalos. Ele teve envolvimento com treze mulheres, em uma noite apenas. E agora ele tenta resgatar uma posição diante de patrocinadores, diante de apoiadores. E assim por diante. O que eu quero dizer de caráter, e eu não vou querer entrar muito nessa seara, até porque o Adeildo falou com tanta propriedade, é que o caráter, ele é capaz de blindar a sua liderança. Do seu lado empreendedor. O caráter do líder, o caráter do empreendedor faz a diferença. Uma segunda, a ousadia, a coragem que o empreendedor tem que ter, a coragem que o líder tem que ter. Imagina se eu estou falando algo diferente no mundo de hoje, no Brasil desse momento, se eu não falasse de ousadia e de coragem. E tem tudo a ver conosco, por quê? Deus não nos deu o espírito da covardia. Deus nos deu o espírito da ousadia. Para você fazer a coisa acontecer. O empreendedor, ele é aquele que tem iniciativa. Ele não fica esperando que as coisas caiam no colo dele, não. Ele vai atrás. Ele trabalha, ele busca, ele cava. Essa é a ousadia que a gente precisa. Mas nós precisamos também de um líder, de um empresário, de um empreendedor corajoso. E corajoso não é aquele que não tem medo. Ontem mesmo, dentro do avião, acho que tinha vários empresários lá. Acredito que ousados, corajosos, mas na hora que o avião fez assim, e começou a subir novamente, eu tenho certeza, não é? Dava para olhar na cara. Porque apesar da coragem, vamos em frente. Eu tenho medo. Corajoso não é aquele que não tem medo. Professor Gretz é que diz. Você acha que não tem medo? Bota lá em cima no avião, desliga as turbinas. Todo mundo. Então, vamos entender o seguinte. Coragem, coragem, coragem não é ausência de medo. Coragem é perseverar, persistir, continuar, apesar da dificuldade, apesar do medo. Ou você acha que quando Deus disse para o Moisés, pegar a sua gente e sair do Egito, ele não teve medo. Caminha, 40 anos. E ainda diz assim, marche. Vai em frente. Continue. O medo vai vir, mas continue. Mantenha, persevera, vai em frente. Neemias, quando precisou, ele ergueu os muros. Eu acho que ele não teve medo. Abraão. Imagina Abraão. Quando Deus falou para ele assim, Ei, Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas que terra é essa? Você acha que ele não teve medo? Mas ele continuou. O que eu aprendo com isso? É que muitas vezes nós, que somos empresários, empreendedores, queremos ser líderes, queremos até ser referência para alguém, nós temos muito medo e muitas vezes o medo te paralisa, o medo te tolhe os movimentos, faz com que você não levante a cabeça, faz com que você não queira dar o segundo passo. O que é interessante sobre ousadia e coragem é que muitas vezes nós precisamos entender o seguinte, todo negócio tem um risco. Dizem que uma das características do empreendedor de sucesso é querer correr risco. Ninguém quer correr risco. Ah, mas eu... Dizem que é uma característica do empreendedor correr risco. Existe risco do seu negócio? Sim. Mas o que eu quero dizer é que cada vez mais você precisa planejar, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa buscar cada vez mais, sabe? É tornar esse risco menor para você. Como diz a Bíblia, não saia por aí achando que é empreendedor, dando soco no vento, não achando nada pela frente. Você vai quebrar a cara. Eu estou tentando dizer para você o seguinte, que quando você quer ser um empreendedor, você precisa tomar cuidado com a sua ousadia, com o seu excesso de coragem, porque muitas vezes você está entrando em uma furada. Um dia um amigo meu perguntou assim, Eu quero empreender, eu quero montar uma padaria, porque eu tenho um vizinho que ganha muita grana com padaria. Eu perguntei para ele, meu filho, quantas vezes você entrou em uma padaria, não como cliente? Quantas vezes você foi lá dentro da área da produção de uma panificadora, sujou um bico de farinha para saber como é que funciona a vida de um padeiro? Nunca. Então, como é que você quer fazer? Como é que você quer ter sucesso? Ah, não, mas eu quero ter uma mecânica, porque eu tenho um amigo mecânico que está indo bem. Eu quero fazer uma mecânica só para carro de luxo, só para carro chique. Quantas vezes você sujou a mão de graxa? Quantas vezes você entrou dentro de um motor de um carro para conhecer? Nunca. Então, não se meta com isso. É uma dica que eu estou dando para você. Bem objetivo. Deixa isso para quem conhece. Vai buscar conhecer profundamente aquilo que você quer. Aonde você quer empreender. Em que área da sua vida ou carreira profissional você quer empreender. Uma outra característica, relacionamentos. Por que eu falo que o líder precisa ter relacionamento, que o empreendedor precisa ter relacionamento? Chega de pensar que alguém se faz por si só. Você conhece alguém que disse isso para você? Tremendo mentiroso, desculpa aqui a palavra. Ah, eu me fiz sozinho, eu cresci sozinho. Mentira. Em algum momento da vida alguém ajudou. Em algum momento alguém abriu a porta, alguém deu uma mão, alguém... Sabe, conduziu. Alguém, talvez tenha, através da sua influência, tenha nem sequer comunicado para ele o que estava acontecendo. Ninguém se faz sozinho. Nem o líder. Nem o empreendedor. 85% do nosso sucesso correspondem aos relacionamentos que nós construímos. Tem um estudo em vendas que diz o seguinte, 71% das vendas, elas acontecem não pela loja, não pela iluminação, não pelos produtos, pela marca, pela... Acontece pelos relacionamentos entre quem vende e quem compra. Ou seja, relacionamento é fundamental. Mais de 60%, essa é uma área do ADI, mais de 60% das pessoas se demitem dos seus chefes e não das empresas. Por quê? De dificuldade de relacionamento. Então, é importante que a gente entenda o quê? Relacionamento é a chave para nós termos sucesso. Tudo acontece por meio de relacionamento. Mais três ali, visão, sonhos, paixão. São outras três características que eu quero me fixar um pouco mais nessas aqui, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais com vocês. Ok? Primeiro, visão. Visão nos permite transformar sonhos em realidade. Talvez a visão seja o maior trunfo que nós temos nas mãos, para transformar a nossa vida, transformar o lugar que a gente mora, transformar a empresa que a gente trabalha, transformar a igreja que a gente congrega. Isso é visão. Sonhos. Todos nós temos sonhos. Talvez você esteja esperando a hora certa de colocar seu sonho em prática. Quero dizer para você, para que você estude e entenda qual é o melhor momento. Eu não vou dizer, não seria louco, leviando, de dizer para você que o seu momento é agora. Porque talvez não seja. Você é que tem, conhecendo qual é o seu sonho, entender qual é o seu melhor momento. Agora, apresse-se, porque de repente você vai permitir que o cavalo passe em silhado. E em cima do cavalo, sabe quem vai estar? O seu sonho. E você perdeu o time. Terceiro, ou sexto no caso, a paixão. A paixão que nos permite fazer o impossível. A paixão que permite você sair do seu estado que você está hoje. Levantar a cabeça. Assumir a sua postura. Assumir a sua força. Entender que Deus te deu talento para que você possa produzir, para que você possa fazer. Vamos trabalhar um pouquinho em cima desses três aqui? Eu quero começar. E, para falar sobre visão, eu não poderia deixar de contar uma historinha para vocês. de um dos maiores empresários que a humanidade já conheceu. Certa vez, disse que esse camarada estava sentado na sua empresa. Na Flórida. Sentado num banco admirando a paisagem. Daqui a pouco, chegou um dos funcionários dele e perguntou. Ei, seu Walter, o que o senhor está fazendo aí? Ele disse assim. Rapaz, vem cá. Veja comigo aquela montanha. Olha como ela é linda. E aquele rapaz ficou curioso. Mas, senhor, não tem montanha aqui na Flórida. O senhor deve estar cansado. Quem sabe o senhor vai descansar. Rapaz, pare com isso. Olha para ver aquela montanha. Veja como ela é grandiosa. Como ela é linda. E aí, aquele rapaz ficou preocupado. Foi correr para o escritório. Chegou lá, falou com os amigos dele, com os colegas de trabalho. Ele disse assim. Olha, gente. O senhor Walter, acho que ele está passando mal. Imagina que ele está vendo montanhas aqui na Flórida. Não tem montanha na Flórida. Vamos lá socorrer o senhor Walter. Vamos ver o que ele está precisando. E correram. Quando chegaram lá, o senhor Walter não estava mais lá. Já tinha saído daquele lugar. Correram atrás do senhor Walter. E acharam que o senhor Walter era onde? No seu escritório. Fazendo alguns rabiscos sobre uma precheta. E ali ele rabiscava, rabiscava. E aí um rapaz perguntou. Senhor Walter, o senhor está bem? Ele disse assim. Pare de me perguntar se eu estou bem. E chame urgentemente arquitetos, engenheiros, para que nós possamos construir essa montanha. Chamaram os arquitetos, chamaram os engenheiros. E eles começaram então a fazer um estudo. Um estudo bem demorado. E demorou realmente muito tempo. Porque quando eles terminaram o estudo, o senhor Walter já tinha falecido. E no dia da inauguração daquela montanha, o mestre de cerimônias, não tinha o charme do nosso colega. Não tinha a voz do nosso colega. Mas ele falou o seguinte. Gente, hoje para nós aqui da Flórida, é um dia de muita alegria. Mas é também um dia de muita tristeza. Um dia de muita alegria, porque finalmente nós temos aqui na Flórida uma montanha como essa. Vejam como ela é linda. Mas é um dia de tristeza. Porque o idealizador dessa montanha, o senhor Walter, melhor, Mr. Walter Disney. Ele não pôde ver a sua montanha construída. Mas nós temos aqui a satisfação. E temos entre nós, a esposa do senhor Walter Disney. Por favor, suba até o palco. E daí ela subiu, uma senhorinha já de idade. E aí, ele disse para ela, para que ela pudesse falar algumas palavras para as pessoas. E ela pegou aquele microfone, olhou para aquele rapaz e disse assim. Você disse que o meu marido não viu a montanha. E eu preciso corrigi-la. Na verdade, o meu marido já tinha visto essa montanha há muito tempo. Vocês é que finalmente estão conseguindo enxergá-la. O que a gente precisa entender é que visão talvez seja um dos maiores dons que Deus nos deu. O maior dom que Deus nos deu, um dos maiores foi a visão. Visão é diferente de ver. Ver é vista. Ver é uma função dos nossos olhos. A visão é uma função do nosso coração. e essa visão do nosso coração, ela é limitada pela nossa imaginação. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, quando você consegue se imaginar num lugar, se imaginar numa posição, você consegue chegar lá. Agora, se a sua imaginação não consegue te colocar lá, você não vai chegar. O que é visão, Benegate? Visão tem uma definição técnica que significa o seguinte, para onde nós vamos? Para onde a nossa empresa vai? Para onde a nossa igreja vai? Para onde o meu ministério caminha? Para onde a minha carreira aponta? Isso é visão. Mas eu queria trabalhar um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho mais dentro de nós, de cada um, para dizer para você que visão é quando você consegue ver além daquilo que os olhos podem ver. Visão é quando você consegue enxergar além da estrutura física do seu ambiente, seja a sua casa, a sua igreja, a sua empresa, o seu departamento, aonde você trabalha, a sua loja. Visão é quando você consegue detectar nas pessoas que trabalham com você talentos que muitas vezes estão ocultos naquela pessoa, mas que aquela pessoa junto com você vão formar um time perfeito. Visão é quando você consegue ver, apesar das dificuldades, você consegue ver um mercado com grandes oportunidades, troca para mim. É ver o futuro com as oportunidades e não apenas com os desafios. Isso é visão. O que poderia ter em comum, por exemplo, três pessoas, três amigos, um professor de inglês, um professor de história e o outro era um escritor. O que eles poderiam ter em comum, se não o gosto pelo ensino, pelo conhecimento, mas eles tinham algo em comum. Eles adoravam sentar, bater um papo, tomar um café gostoso. Só que onde eles moravam, nos Estados Unidos, eles tinham uma dificuldade incrível de achar um café de qualidade, grãos selecionados. E eles pediam para que todas as pessoas, todos os amigos, por onde eles viajassem, que eles pudessem trazer café. Talvez não aquele café caro, eu não lembro nem o nome. Mas café é de qualidade. E aí eles construíram essa ideia. Eles colocaram a sua imaginação no lugar onde a pessoa poderia não só tomar um café, mas poderia conversar. Não só tomar um café, mas poderia talvez acessar a internet. E nascia então, pode jogar lá, a maior cafeteria do mundo, a Starbucks. Em 1972, um americano chamado Phil Knight, ele era movido por uma paixão e era movido por uma desilusão. Quer dizer, a desilusão não movia ninguém, mas pela paixão ele continuava, ele seguia, apesar da desilusão. A paixão ele continua tendo, pelo esporte. Phil Knight, aos 20 anos, era um promissor, atleta americano. E a desilusão se dava por conta dos tênis, dos calçados esportivos que usava na época, que não permitia ter melhores resultados. O que ele fez? Saiu do sonho dele de correr, de ser um atleta, para se dedicar à produção de calçados esportivos que pudesse melhorar a performance dos atletas. E foi aí que nasceu a maior marca de artigos esportivos do planeta, chamado Nike. Se a gente analisar, o que esses empresários, líderes, empreendedores tinham em comum? A visão. Por isso, a visão é o maior trunfo que nós temos na mão, que você tem na sua mão, para você transformar o lugar que você trabalha, para você transformar o mundo que você vive. É através da sua visão que você vai conseguir isso daí. Comunique a sua visão para as pessoas. Fale da sua visão para as pessoas. A empresa ganha, a igreja ganha, você ganha, a sua família ganha, quando você comunica, líder, qual é a sua visão. O contrário também acontece. Quando você não comunica, todos perdem. De que maneira que você deve comunicar a sua visão? De três formas básicas. Com clareza, com propósito, e com paixão. Paixão, eu vou falar daqui a pouco, é a paixão do líder que faz com que as pessoas sigam você. Se você não acreditar naquilo que você quer buscar, ninguém vai seguir você. Você está entendendo? Essa paixão que eu chamo de B.O. e B.O. não é boletim de ocorrência, B.O. é brilho nos olhos. Se você tiver brilho nos olhos, você encanta, você vai, você leva a gente com você. Você precisa ser claro na hora de comunicar a sua visão. Não inventa moda nós, enquanto líderes que somos, enquanto empresários que somos, enquanto empreendedores que somos, nós ensinamos, às vezes, aquilo que sabemos, mas nós vivemos aquilo que nós somos. ou seja, a maneira como você vive impacta diretamente na comunicação da sua visão. Viva a sua visão. Seja claro naquilo que você quer conquistar e fale de maneira clara para que as pessoas possam entender e mais, que possam assumir a sua visão, líder, como sendo a visão deles. é fácil? Não, é difícil. É complicado. Por isso que eu estou dizendo para você, seja claro, não invente moda, não arrume palavras muito difíceis que às vezes nem você entende. Para tentar dizer o que você quer, onde você quer chegar. Quando eles sabem aonde você quer chegar, fica mais fácil. Então, para comunicar visão, paixão, clareza, propósito. Visão é aonde eu quero chegar. É para onde o mundo caminha. Propósito, por que eu estou indo para aquela direção? Você entendeu a diferença? Quando você comunica para uma pessoa para onde nós vamos e por que nós estamos indo naquela direção, fica tudo mais fácil. As pessoas assumem com você. As pessoas acreditam com você. É injeção na veia de motivação para que elas continuem acreditando. na sua visão, líder. Olha a importância da sua visão se você quer conquistar resultados melhores. Eu vou tentando por aqui, viu, gente? Outro ponto. Sonhar. O Walt Disney disse que se você for capaz de sonhar, você poderá realizar. Tudo na nossa vida tudo na nossa vida vem de um sonho. Tudo. Grandes atletas, grandes empresários, grandes líderes começaram suas vidas por meio de um sonho. Terminei agora de ler a biografia do homem da UISA de idiomas. De um sonho. Começou com um sonho. Um pouco mais de 12 anos. Hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. Fruto do quê? De um sonho. Grandes atletas, grandes escritores, grandes artistas começaram por um sonho. e é incrível porque tudo na nossa vida é construído duas vezes. Você sabia? Tudo na nossa vida é construído duas vezes. Primeiro, e a mais importante dessa construção, ela acontece na nossa mente. vê se você consegue mudar para mim aí que não está dando certo. Primeiro, e a mais importante da construção acontece dentro da nossa cabeça. Depois é que vem a construção física propriamente dita. Pensa comigo, alguém daqui já construiu a sua casa? Levanta a mão. Ou reformou o seu apartamento? Você sabe o que eu estou dizendo. A hora que você vai construir a sua casa, a primeira construção está aqui dentro. É nessa fase que você vai trabalhar com as suas ideias. É nessa fase que você vai trabalhar com a sua imaginação. é nesse momento que você vai colocar, você vai tirar, você pinta, você despinta, você faz um monte de coisa, um monte de mudança para que aquilo ali se adapte, para que aquilo ali se adeque à sua imaginação, àquilo que você sonhava. E o que acontece com os nossos sonhos? Eles vão ser dessa maneira também. A minha pergunta para você é a seguinte, quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos, empresários? quais são os seus sonhos, empreendedores? Você não precisa falar para mim. Você já falou para você? Qual é o seu sonho? O que faz o teu coração bater mais forte nessa tarde? Você já parou para pensar? Você já parou para fechar os olhos e perguntar para você mesmo quais são os meus sonhos? Parece uma coisa tão longe. Eu nunca fui confrontado desse jeito. Ninguém nunca chegou para mim e disse assim, ei, com o que você sonha? O que faz o teu coração bater mais forte? Eu só queria dizer uma coisa para você. sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, leva o mesmo tempo, vai despender o mesmo esforço de você. A minha dica para você é que você possa sonhar grande. Mas entenda uma coisa, sonhar grande não é você ser arrogante, sonhar grande não é criar alvos inatingíveis para você. Sonhar grande é você procurar entender qual é o teu propósito nessa vida. Sonhar grande é você é, sabe, ser agradecido por todas as oportunidades que Deus está te dando. Sonhar grande é você reunir os seus talentos, as suas forças e cumprir o que você quer. Sonhar grande é você conseguir estabelecer uma parceria tão forte com Deus a ponto que Ele continue lidando talentos para que você possa crescer sem limites. Isso é sonhar grande. É esse sonho que eu estou falando para você. O sonho que Deus tem para você talvez seja diferente do sonho que você tem. você já experimentou colocar a sua apreciação de Deus nos seus sonhos? Porque é muito fácil quando a gente diz assim Ei, Deus participa aqui do meu sonho agora você já parou para perguntar se aquilo que você está sonhando está no sonho de Deus para você? Comece a pensar dessa maneira você vai ver que tem algo a fazer tem mudança para fazer vamos lá muda lá para mim como é que os nossos sonhos podem ser reais? Como é que você pode sair apenas da esfera do sonho e começar a colocar seus sonhos numa sabe uma plataforma de realidade da sua vida? como é que você pode fazer isso? Eu quero trabalhar com vocês alguns pontos aqui primeiro ponto você vai precisar ter pode mudar para mim por favor você vai precisar ter uma razão maior do que a sua realidade se eu perguntasse aqui nessa tarde quais empresários empresárias empreendedores empreendedoras líderes quem de vocês quer ter sucesso na sua vida? Levanta a mão para mim isso só me faz entender que eu estou no lugar certo além disso o que acontece quando a gente quer o sucesso mas se depara com uma realidade difícil você já parou para pensar? muitos desistem muitos cancelam rompem o seu sonho e não vão buscar mais deixam trancafiados numa gaveta e nunca mais não porque a realidade se apresenta tão complicada tão difícil que é melhor desistir deixa quieto você já deve ter até falado isso deixa quieto eu vou tentar outra coisa não, não, não isso dá para passar num curso público eu estava falando com o Pedro há pouquinho a realidade é dura você vai encontrar 700, 800 mil candidatos para uma varinha e você vai precisar o que? ter uma razão maior que a sua realidade eu não conheço a sua realidade ok? mas eu conheço a minha e eu precisei para hoje ser um profissional de palestra eu precisei ter uma razão maior que a minha realidade ou você acha que fazer palestra é mole porque tem gente que acha que fazer palestra é uma moleza quando a gente fala assim eu faço palestra o camarada olha para mim com a maior carne em um e pergunta assim e trabalha com o que? tem tem gente que não tem a menor ideia do que é fazer palestra estudos dizem que 90% da população do mundo tem pânico de falar em público a ponto de ser falar em público o maior medo antes mesmo da morte e aí o Menegate vai o Adeildo vai pastores vão e querem falar em público pensa num sonho maluco mas eu tinha uma realidade e precisava que a minha razão fosse maior do que a minha realidade há 15 anos eu deixei a minha empresa uma empresa familiar uma rede de supermercados em Santa Catarina com 10 lojas 600 funcionários aonde eu trabalhei 18 anos e eu deixei para fazer palestra sonho maluco né mas a minha realidade era difícil por quê? porque fazer palestra no Brasil não era uma coisa tão simples há 15 anos era bem mais difícil do que é hoje e eu precisava sair da minha empresa de uma forma legal bacana uma empresa que me acolheu durante 18 anos meu pai maior acionista presidente da empresa como é que eu ia comunicar isso para ele muitas vezes o pai tem me permitam se aqui tem gente assim o pai tem um sonho de que o filho continue nos seus negócios deixa eu dizer uma coisa para você viva o seu sonho e deixa que o outro viva o sonho dele eu gostava do que eu fazia mas eu amo o que eu faço tem diferença para você? eu gostava tanto que nós ainda somos proprietários da empresa o maior proprietário da empresa mas nós deixamos lá quem tinha como projeto de vida trabalhar em supermercado o meu projeto de vida era fazer o que? palestra pelo Brasil inteiro esse era o meu sonho talvez um sonho para muitos doidos malucos não interessa esse era o meu sonho essa era a minha razão que tinha que ser maior que a minha realidade e a minha realidade era o que? enfrentar a família enfrentar pai e um dia eu provoquei uma reunião para poder explicar para ele especialmente para ele o meu projeto o meu sonho de vida e aí eu já reuni a diretoria inteira fiz aquele agradecimento e disse que a partir de tal data eu estaria me dedicando integralmente a minha nova atividade profissional que era fazer palestra pelo Brasil é interessante porque muitas vezes você faz plano como diz a Bíblia e os planos vêm do nosso coração mas a resposta vem de Deus e às vezes a gente pergunta por que a coisa não está dando certo porque de repente você não colocou o teu plano para aprovação de Deus e aí a gente vê assim não, no mundo tereis aflição poxa, mas põe aflição nisso mas você tem que ter bom ânimo para conseguir para conquistar para ir em frente e eu precisava falar com ele provoquei a reunião fiz a reunião falei que a partir de tal data no final da reunião às vezes você pensa que a aflição está longe não, está perto de você e eu cheguei para o meu pai olhei para ele contente com a minha decisão contente com a minha fala e disse para ele assim pai o que você achou da minha decisão de fazer palestras pelo Brasil e meu pai hoje já é falecido mas ele me deu uma palavra de ânimo de gás a dedo de motivação ele olhou nos meus olhos e perguntou falou assim para mim mas meu filho quem é que vai te contratar meu filho nem teu pai acredita em você que faz mas eu lembro que naquele dia tem 15 anos eu falei duas coisas para ele e duas coisas que diariamente vem na minha mente eu disse para o meu pai assim pai duas coisas vão acontecer primeiro eu vou estudar muito eu vou me preparar eu vou me dedicar se você quer ter sucesso estude meu querido te prepare o mercado não está para mais ou menos o mercado está para os melhores te dedica segunda coisa que eu falei para o meu pai pai eu acredito eu acredito num Deus poderoso pai que vai abrir porta aonde eu não sei que tem a porta e vai me trazer cliente de onde eu nem posso esperar que venha cliente hoje eu posso dizer que eu faço palestra nas maiores empresas do Brasil por quê? porque um dia eu não achei que a minha realidade fosse maior do que aquilo que eu queria ao contrário eu fiz com que a minha razão aquilo que eu queria fosse maior do que qualquer dificuldade e aí eu fui trabalhar e aí eu fui estudar eu fui me preparar e a coisa não vinha eu fui treinar para fazer palestra você já treinou para apresentar seu produto para o seu cliente faça isso treine de tal maneira que aquela fala esteja tão fácil para você que a pessoa pense que você tirou aquilo assim não foi ralado estudado treinado sozinho na frente do espelho cada gesto cada palavra tinha um porquê e mesmo assim a coisa não dava mesmo assim a coisa não ia para frente aí eu comecei a ver que eu estava treinando de maneira errada sabe como é que eu treinava? eu morava num lugar em Santa Catarina que é uma praia muito linda eu num lugar quente eu treinava de bermuda camiseta mas olha como é que eu venho para a palestra e não dava certo aí eu comecei a treinar como? de terno em gravata sozinho no calor no quarto suava em bicas para quê? para que um dia eu pudesse estar diante de vocês o que eu estou querendo dizer com isso é que muitas vezes a pessoa pensa não eu vou empreender e acha que empreender é se lançar não é antes de você se lançar você tem que trabalhar dentro de você você tem que treinar você tem que estar preparado para um mercado como dizem os especialistas mais do que competitivo hiper competitivo e quando o mercado é hiper competitivo você precisa de hiper preparo um outro ponto para que você possa fazer com que seus sonhos se tornem uma realidade deixa eu ver se eu consigo aqui meu Deus do céu é você ser otimista até porque se a gente analisar ser otimista será que é tão importante assim? será que ser realista não é? não, é realista eu já falei ser otimista é um atributo de vencedores e por que ser otimista é importante? você já parou para pensar? pensa comigo eu não conheço muita gente pessimista que vai ver os negócios você conhece? por que? pessimismo atrai coisa ruim para você pessimismo faz você ter um semblante ruim triste chateado se você é pessimista você não consegue avançar apesar da dificuldade você morre na primeira dificuldade primeiro ponto por que ser otimista? porque eu não vejo ninguém pessimista com sucesso segundo ponto porque a nossa mente trabalha mais contra nós do que a nossa favor mais contra do que a favor a sua cabeça pensa muito mais coisa ruim do que coisa boa pare para pensar e ver como é verdade não só no lado profissional não na sua vida pessoal se seu filho disser que vai atrasar você já pensa um monte de coisa se eu falar para minha mulher que ontem o avião fez uuuh ela vai ter um troço por que? porque a nossa cabeça trabalha muito mais contra do que a favor existe uma coisa chamada crença crenças limitantes o nome já diz elas limitam você de pra frente elas seguram você quer ver por exemplo quando a gente começa a não ser otimista a gente começa a pensar eu não posso eu não consigo eu não sei não vai dar certo quantas vezes você diz você não pode eu não posso quantas vezes você diz isso eu não consigo quantas vezes a gente fala isso sem pensar é interessante porque perguntaram para o fundador da maior rede de varejo do mundo Samuel Alton sabe de que empresa eu estou falando? não o Walmart o Walmart é a maior rede de varejo do mundo são mais de 12 mil lojas espalhadas pelo mundo são mais de 2 milhões e meio de profissionais trabalhando para mesmo a bandeira no ano passado o Walmart faturou algo em torno dos 700 bilhões de dólares eu não sei se você é tão curioso quanto eu eu quando soube dessa venda dessa cifra eu cheguei em casa peguei minha maquininha e comecei a fazer conta para ver quanto é que dava quando convertia para o real e 700 bilhões de dólares convertidos para o real dava quase todos os reais e o cara vendia sozinho agora veja que interessante ser otimista na década de 90 nos Estados Unidos perguntaram do Samuel Alton os Estados Unidos estavam passando por uma tremenda depressão e aí perguntaram para o Samuel Alton o que ele iria fazer diante de tamanha depressão que se aproximava dos Estados Unidos na década de 90 olha a resposta de um empreendedor que é otimista que acredita na sua equipe que valoriza a gente mais do que pessoas ele chegou e disse assim olha nós pensamos bem e nós não vamos entrar nessa depressão nessa crise simples assim o que eu estou querendo dizer para você é que talvez o seu vizinho diga que está difícil está impossível que a crise está pegando fácil não está mas se você for otimista levantar cedo arregaçar a manga se preparar trabalhar você vai vencer se você fizer algo agora colocar talvez alguma ação agora nessa hora mais difícil que a gente está vivendo quando isso der a volta porque tudo é cíclico concorda com mim? quando você estiver lá em cima não embaixo como você está quando a coisa estiver lá em cima você já vai ter avançado e o colega seu falou de crise está parado a hora que ele tiver que sair daquela sabe daquele estado de paralisação a hora que ele tiver que colocar alguma energia alguma força gente sair da inércia dói sair da inércia pesa sair da inércia demora custa muito caro estou dizendo para você tenta fazer alguma coisa diferente ah mas eu não posso tenta vale a pena tentar se você tentar você pode errar mas se você não tentar você já errou só para você não tentar eu tenho certeza que a primeira palestra da Deildo foi uma coisa bem diferente do que é hoje mas você tinha que tentar ah o seu primeiro cliente que você foi visitar foi mais difícil do que é hoje com certeza mas você tinha que ter o primeiro você tinha que ir para frente você tinha que tentar um outro ponto uma outra crença ah isso é um problema isso não vai dar certo isso é um problema eu já tentei uma vez e não deu certo quantas vezes a gente já falou isso deixa eu dizer uma coisa para você a vida está aí para te apresentar problema meu querido dificuldade mas atrás de cada problema tem o que? oportunidade 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 para você fazer a diferença não encare a sua vida como um problema encare a sua vida como um desafio que você tem a vencer o homem é movido a desafios ah menegate eu não concordo muito eu acho que o homem é movido a grana talvez esse seja o desafio dele tire esse desafio para ver se ele está para frente você tem filhos você dá desafios para eles é a maneira de motivá-los não tire os desafios dos seus filhos quanto mais desafios eles tiverem mais ânimo mais vontade eles vão ter quando você perceber que alguma coisa está acontecendo talvez seja hora de corrigir alguma rota mas o mundo é movido a desafios ok? mais uma por favor quero falar para você sobre algumas atitudes que a gente pode fazer para que os nossos sonhos possam se transformar em realidade que atitudes são essas? pare e perceba as pessoas que você conhece que estão indo muito bem nos seus negócios na sua vida na sua carreira profissional e comece a perceber que essas pessoas têm algo em comum essas pessoas têm coisas características em comum muitas vezes essas características estão voltadas à sua atitude à sua postura o que elas estão fazendo diante do problema diante de uma crise diante de uma situação difícil é isso que você tem que aprender com elas e aí você vai ver que algumas pessoas conseguem trabalhar apesar das dificuldades com algumas atitudes básicas a primeira por favor coloca lá constrói alianças se você quiser vencer com seus sonhos se você quiser que os seus sonhos se transformem em realidade construa alianças clica para mim aos 61 anos de idade aquele senhorzinho de lado e de lado deixa eu ver se eu consigo pelo amor de Deus não é possível que isso aqui não vai dar certo vamos lá aquele senhorzinho de lá talvez o maior escritor na época sobre crescimento profissional realização pessoal seu nome Napoleon Hill esse homem estava aos 61 anos de idade quebrado financeiramente quebrado financeiramente e ele para tentar sair daquela situação de dificuldade econômica ele promove um evento aonde ele faria uma palestra para mais de mil pessoas é chegado o dia da palestra e aquele homem estava no seu camarim se preparando aguardando o momento de entrar em cena quando uma das recepcionistas chega para o senhor Napoleon Hill e diz para ele o seguinte olha na plateia nós só temos sete pessoas um homem estava quebrado financeiramente estava fazendo aquele evento para tentar sair da sua dificuldade econômica uma palestra para mais de mil pessoas na hora de entrar na palestra vem a secretária e fala para ele só temos sete pessoas o que o senhor quer fazer o senhor Napoleon Hill o senhor quer parar de fazer a palestra o senhor vai desistir o que o senhor quer esperar um pouco mais de tempo o que o senhor quer fazer ele disse jamais eu desistiria do meu sonho eu vou fazer a palestra e eu vou fazer a melhor palestra ele não podia imaginar que ele encontrar naquela plateia aquele senhor com aquele bigodinho charmoso chamado Clement Stone o multimilionário do ramo de seguros dos Estados Unidos que ele adorou a palestra convidou o Napoleon Hill para fazer uma série de palestras para as suas empresas e para os seus clientes mais do que isso ele propôs uma parceria milionária na produção de livros eu estou querendo dizer para você meu querido não queira fazer as coisas sozinho construa alianças busque parcerias se você quiser ter sucesso não caminha sozinho pegue alguém para caminhar junto com você a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um porque quando um cansa o outro levanta quando um desanima o outro motiva vamos em frente alianças ponto estratégico para você ter sucesso para você realizar seus sonhos para você fazer as coisas acontecerem segunda para mim pode apertar por favor pode passar essa a outra pode passar também aí perseverança nós precisamos ser perseverantes nós precisamos ser determinados não desiste não não desanima não está difícil para você vai ficar pior talvez é um teste para ver até onde é que você vai como é que está a tua resistência a tua musculatura está firme para aguentar o tranco vai persevera Charlie Chaplin disse o menor caminho para o sucesso é a persistência você está pensando em desistir não vai em frente continua não desanima não passa mais uma para mim por favor motivação uma das coisas mais interessantes é que quando a gente encontra pessoas vencedoras a gente percebe algo tremendo nelas são pessoas incansáveis são pessoas que não se desmotivam por nada o pau está comendo o couro está descendo e eles estão alegres estão faceiros estão motivados vamos em frente vamos montar coisa vamos criar negócio vamos fazer as coisas acontecerem para isso você precisa sair da sua zona de conforto é uma palavra até um clichê mas você precisa sair de onde você está levanta o bumbum da cadeira e vai para frente vai fazer o que os outros não estão fazendo vai trilhar caminho que ninguém quer trilhar vai trabalhar vai trabalhar até um horário que ninguém quer trabalhar faça a diferença se você quiser ter resultado diferente seja uma pessoa entusiasta de você mesmo e sendo entusiasta de você mesmo o que vai acontecer você é líder você é empreendedor você vai conseguir empolgar as pessoas que trabalham com você se você não for essa pessoa motivada você vai ter um bando de mortos trabalhando junto com você o que você prefere que caminho você quer para você aliança perseverança motivação próximo criatividade você sabia que criatividade é diferente de inovação então você precisa ser um profissional um líder um empreendedor não só criativo mas também inovador qual é a diferença Maneghati? criativo é ter ideias inovador é aquele que usa as ideias de nada adianta nós brasileiros nós somos um país altamente criativo mas somos pouco inovadores fizeram recentemente uma pesquisa dos se não me engano dos 60 60 países mais inovadores do planeta o Brasil está em 56 e o Brasil é um povo criativo mas é um povo pouco inovador criatividade tem a ver com ideias inovação tem a ver com o uso das ideias quando você usa a ideia para facilitar a tua vida quando você usa a ideia para melhorar a tua produção para economizar tempo para economizar dinheiro para economizar no teu processo tudo isso se torna inovação então você precisa o que? deixar de ser apenas criativo e passar a ser inovador a inovação tem como fonte tem como ok a inovação tem como fonte o conhecimento das pessoas com certeza vocês trabalham com outras pessoas que tem grande conhecimento permita que essas pessoas tragam ideias para você criatividade vem de ideias a ideia vem do conhecimento ninguém conhece mais o que faz do que aquele que trabalha junto com você e faz você líder aproveite a criatividade das pessoas e dessa maneira se torne um líder inovador mais uma para mim por favor velocidade por que velocidade? porque não adianta você ter um sonho e ficar amarrado parado um dia eu vou colocar um sonho em prática não vai chegar esse dia não espere o dia crie o dia não adianta você ter um sonho e deixar dentro de uma gaveta esperando o momento ideal certo não vai chegar nesse ponto como eu falei no comecinho você vai ver o cavalo encilhado passando e em cima vai estar o que? em cima vai estar o teu sonho cabalgando só que com outra pessoa quantas vezes você já deve ter pensado poxa essa ideia daí eu também já pensei mas o cara foi e fez na minha frente por que? porque você não foi veloz o suficiente para colocar o seu sonho em prática o que é interessante é que essas cinco atitudes se fundem numa sexta atitude pode mudar para mim chamada paixão o que eu quero falar sobre paixão é que tanto um líder um empreendedor um empresário qualquer que seja a pessoa se ela não for um apaixonado pelas suas causas de nada vai adiantar um líder campeão um empreendedor vencedor é aquele que tem habilidades tem dons tem talentos é aquele que acima de tudo acredita na sua marca na sua empresa nas suas causas na sua equipe mas além disso ele é um apaixonado pela sua vida seja um apaixonado por aquilo que você faz por aquilo que você tem pela vida que você leva se não está boa mude mas se apaixone por você mesmo a paixão faz você vencer a paixão faz você levantar cedo essa energia gostosa que faz você estar num sábado à tarde me ouvindo até essa hora é a paixão de quem quer conquistar mais a paixão faz você sair de uma situação muitas vezes de dificuldade e encontrar uma situação muito melhor ali na frente porque você ousou fazer isso é resultado da sua paixão se você é um vendedor trabalhe pela sua paixão de vencer e não apenas pela comissão de vender é diferente pense em tudo isso faça uma reflexão eu adoraria passar o resto do dia com vocês mas a gente não pode eu já fui informado que eu tenho um tempo aqui para seguir e infelizmente eu tenho que ir para frente eu quero convidar você conhecer um pouco mais o nosso trabalho visitando o nosso site antes eu quero apenas reprisar o que a gente viu nós falamos sobre alguns pontos algumas dicas como o caráter do líder ou do empreendedor como a ousadia e coragem nós falamos também sobre a necessidade de você construir relacionamentos 87% dos nossos negócios do nosso sucesso vem dos relacionamentos eu falei sobre visão como sendo o maior trunfo na nossa vida para que a gente possa mudar a maneira como a gente vê as coisas como a gente tem as coisas como a gente constrói aquilo que a gente quer eu falei sobre sonhar se você pode sonhar você pode realizar eu também falei sobre o poder da paixão na sua vida na busca de resultados eu sei que é muita informação você está o dia inteiro aqui recebendo informação seria muita pretensão minha querer falar tudo que eu venho para falar para vocês em uma hora se você quisesse aprofundar um pouco mais nisso que eu estou falando para você eu trouxe alguns produtos eu trouxe um livro chamado talento é fazer coisas comuns de forma extraordinária não tem como a gente falar de talento sem lembrar Jesus que deu a nós talentos estudos dizem que Deus nos deu de 500 a 700 dons e talentos para que a gente possa fazer a diferença nessa terra aqui eu tenho dicas colocações fantásticas para você colocar em prática os talentos que Deus te deu como eu trabalho muito forte na área de atendimento e vendas eu criei um livro chamado atendimento gera vendas a venda só acontece quando tem atendimento antes sabia tem gente que diz assim não, eu não vou atender aquele cara antes dele me comprar é o contrário filho, você só vai vender quando você atender está aqui 50 dicas muito legais para fazer você transformar o seu serviço o seu atendimento em vendas concretas efetivas para a sua empresa show de bola está ali também eu trouxe 3 DVDs o líder é influenciador liderar é influenciar pessoas visão trabalhando um pouco aquilo que eu trabalhei aqui sobre visão e administração de conflitos está ali atrás está ali quanto é que custa Menegate cada DVD 30 reais cada livro 20 reais eu vendo o DVD a 60 e o livro a 30 hoje eu fiz a 20 e a 30 peço desculpa em meu nome no do Adeildo que as nossas maquininhas de moderninha não funcionaram não deu sinal aqui então infelizmente tem que ser no pílano mas se você quiser você pode pagar em dinheiro eu seguro o seu dinheiro 30 dias eu não gasto ele fica tudo acertado você ah mas eu não trouxe grana pede para o irmão abençoar na tua vida meu chapa mas não sai hoje sem esse material porque a gente só vende em palestra ou pelo site aí pelo site vai ter outro custo outro tipo de coisa outra transação ok vai ali eu não sei se tem ainda mas se tiver aproveita a gente trouxe pouca unidade tá bom querido eu quero deixar uma nosso site para você conhecer o que a gente faz aqui você tem muita muita coisa bacana nesse site aqui deixa eu ver se é eu queria dizer que aqui nós temos muita informação para você há pouco você me perguntou ok você me perguntou se tinha para fazer a newsletter aqui está escrito eu não tenho mais o laser point mas aqui embaixo está escrito desses números 1, 2, 3, 4, 5, 6 está escrito newsletter quem está mais na frente aqui está conseguindo ver ok se você subir logicamente a folha a página você vai ver que ali tem um espaço para você colocar seu nome seu e-mail só isso não precisa ter medo que eu não vou mandar nada para você que você tenha que ficar sabe é só para que você a partir do domingo que vem receba uma mensagem de crescimento profissional e uma mensagem motivacional só isso então eu quero pedir para você também entrar aqui tem um item ali chamado artigos um item ali chamado artigos uma aba baixa ali tem mais de mil artigos sobre negócios sobre espiritualidade nas empresas sobre liderança sobre venda sobre carreira sobre mudança sobre visão sobre marketing mais de mil artigos você pode entrar ali e usar da maneira como você bem entender tem muito conteúdo se você puder me acompanhe junto nas redes sociais arroba prof. menegate você vai estar entrando em linkedin você vai estar entrando em twitter você vai estar entrando em facebook todas as redes sociais por favor manda lá uma mensagem diga olha gostei não gostei diga alguma coisa para a gente entra lá comece a seguir a gente tem gente aqui que já me segue há algum tempo pelas redes sociais seja mais um eu vou ter o imenso prazer de ter você junto comigo ok legal gente eu quero chegar no final quero mostrar quero falar para você alguma coisinha sobre a minha vida e para que você pudesse entender o seguinte muitas vezes a gente tem um sonho a gente tem projeto mas ao longo dessa caminhada a gente tem barreiras a gente tem obstáculos sem adversidades e a gente precisa continuar na busca daquilo que a gente quer ok não é fácil continuar não, não é fácil mas a gente precisa ir em frente e o que eu vou contar agora para vocês é algo que aconteceu comigo durante todo esse tempo e que mexeu muito forte na minha vida mas que me deu também grandes ensinamentos e o que aconteceu aconteceu no ano de 2007 2007 2007 foi um ano que começou muito bem para mim viajando o Brasil inteiro fazendo palestra ganhando grana minha esposa e eu morávamos em Balneário Camboriú em Santa Catarina um lugar maravilhoso tudo estava indo bem tínhamos mudado de apartamento tínhamos trocado de carro até que de repente a gente precisou levar a nossa filha a Isabela que na época tinha 11 meses 11 meses de idade para fazer um exame pode clicar e quando chegamos no médico o médico olhou o exame e disse corram atrás de mais recursos nós fomos para Florianópolis e quando chegamos em Florianópolis o médico disse o que vocês estão fazendo aqui corram atrás de mais recursos enquanto vocês tem tempo e aí nós fomos para Curitiba e quando chegamos em Curitiba nós ficamos sabendo do diagnóstico da Isabela aos 11 meses a Isabela tinha uma doença chamada neuroblastoma neuroblastoma é um tumor maligno é um câncer localizado em uma região chamada mediastino que é onde está o meu coração mas é onde está o seu coração também e esse tumor estava atrás do coraçãozinho da Isabela antes de chegar na coluna dela e nós precisávamos fazer uma cirurgia urgente sob pena daquele tumor invadir a coluna da Isabela ah meus queridos de que valia viajar tanto de que valia agenda cheia ganhando dinheiro se eu não podia dar um beijo na minha filha eu só começava a pensar quanto vale quem você ama você já parou para pensar quanto vale quem você ama eu viajava o Brasil inteiro eu não podia dar um beijo na minha filha dar um abraço dar um presente quando eu chegava em casa ela estava no hospital pode colocar para mim ela estava lá carequinha da quimioterapia ali embaixo de branco a minha esposa uma benção que Deus colocou ali era a UTI do hospital e eu só pensava quanto vale quem eu amo quanto vale quem você ama seus sonhos estão caminhando nessa direção incluem essas pessoas no seu sonho sabe que o amanhã é a coisa mais incerta que pode acontecer na nossa vida e diante desse problema eu aprendi coisas incríveis quatro coisas que eu quero compartilhar com vocês apenas primeiro não espere que aconteça alguma coisa de grave para sua esposa ou para seu marido para que hoje hoje você diga para ele ou para ela o quanto você ama segunda não espere que aconteça alguma coisa de grave para o teu filho para que você possa chegar hoje para o teu filho abraçar o teu filho dá um beijo nele e diz assim cara você é a razão da minha existência não espera não espera que aconteça alguma coisa de grave para os teus pais eles que apostaram tanto em você eles que continuam acreditando no teu sucesso faz uma coisa por você quando você sair daqui hoje liga para tua mãe diga para ela assim a mãe eu vou passar ele tomar um café porque eu estou com saudade do teu cheiro mãe vai lá e visita teu pai surpreende ele dá um beijo no teu pai cara hoje se você tem a quarta coisa que eu aprendi não espere que aconteça alguma coisa de grave para você para que você possa entender de uma vez por todas que apesar de toda a nossa correria toda a nossa busca existe lá em cima um Deus que não descansa não dorme um Deus que está olhando o tempo inteiro por você um Deus que pode fazer o impossível acontecer na sua vida quando nós estávamos passando o maior vale que um homem pode passar mexa em tudo mas não mexa no teu filho com ela lá no hospital na UTI na quimioterapia nós só tínhamos a mão de Deus para a gente segurar e a nossa fé que brotava do nosso coração dizia oh Deus tu pode curar a Isabela Deus cura a Isabela Deus e sabe o que aconteceu depois de tanta busca tanta luta aconteceu que Deus é bom que Deus é fiel e curou a Isabela hoje ela está curada 100% totalmente linda uma princesa por isso gente eu queria dizer para vocês esteja onde você estiver empresários empreendedores e líderes assim como eu estou aqui hoje faça o que puder mas entenda sempre que tudo o que você puder e fizer é para a honra e para a glória de Deus para a honra e para a glória de Deus a ele toda a honra a ele toda a glória foi muito bom estar aqui foi maravilhoso conhecer vocês peço perdão que a minha tecnologia aqui furou mas assim mesmo o que eu precisava falar o que meu coração pediu para falar era que eu pudesse deixar essa mensagem para vocês que tudo que você conquistar que seja para a honra e para a glória de Deus um grande abraço que Deus abençoe e até qualquer dia valeu abraço até o que eu acho graças a Deus não é louvado seja Deus nesse momento especial mas ainda tem mais ainda tem mais agradecemos ao professor Menegate por compartilhar conosco sementes preciosas que certamente vão gerar frutos na nossa vida abençoe 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 Obrigado.